Sou linha de frente, no corre do independente Eu vim com a minha bandeira, vivendo inesperadamente Um sonho que intermitente, sempre habitou minha mente Descrente das leis dos homens que atiraram na minha frente Atirado na sua frente, ele se faz invisível da mesma maneira Que o boy acha que é invencível o dinheiro é guerra-primo Mas você não percebe, ensina o tempo que tá falando Se tu não me der ouvir, só não me responsabilizo Por um tipo de MC que diz que tudo que eu falo Foi com ele que aprendi sabota Que me ensinou que essa porra não é viagem Pra cada seposta eu falo, toma aqui só de passagem Vê se eu não me importa, eu tô pastor Tô mais um trago enquanto nasce escola Tão te ensinando a ser escravo do modo que eles querem Mas se não te contarem, te rotulam criminoso Se tu fico baseado, minha purificação por energias positivas Viu que a minha alma, dessa queda gradativa Dessa nuvem de negrina que impede que eu consiga Desprender da negatividade que vaga a noite por essa brilha Faz o tempo todo pensando no que acontece O tempo todo é pouco pra tudo que tu me pede Faz o tempo todo ser pouco que tu esquece Quanto o mundo é louco e é pouco que tu conhece Faz o tempo todo pensando no que acontece O tempo todo é pouco pra tudo que tu me pede Faz o tempo todo ser pouco que tu esquece Quanto o mundo é louco e é pouco que tu conhece E o teu reflexo no espelho já não é mais o mesmo Você pede, implora, mas não te leva um desespero Já disse, sem justiceiro, jogador brameiro Já tentou fumar cigarro, mas decidiu ser maconheiro E deu de puteiro, rapostas, rapou o cabelo Deixou a barba, cresceu e inventou Teus pesadelos, hoje trampa Que nunca me dão na própria satisfação Buscar ganhar dinheiro, vai comprar a tua mansão Vai juntar os passa e as mina num roleto bom Vai esquecer todos os sonhos, barramados pelo chão Vai entender que a vida e outras conversas não são iguais Vai querer voltar atrás pro dia falar jamais, mas faz Tanto tempo que não liga e os braços instiga Tanto tempo que não vive como queria viver a vida Vai, o dia passa e vem virar fumaça Não é pra sempre que se vire, o mesmo punk é a mesma praça Tudo que tu cora, tudo que tu planta não morre ou morre Do dia a dia sobrevida, mas não pode Tem que representar, que independência não te escolhe Não adianta se esconder risos falsos, tem mais story O rap no beat, arte, meme é grafite A frecha que alimenta a brisa de lanção, um hit Com a sola na cola, nós aqui fica quiet Mas é que o sangue nos olha, mané que o céu não é o nosso limite Faz o tempo todo pensando no que acontece O tempo todo é pouco pra tudo que tu me pede Faz o tempo todo ser pouco que tu me esquece Faz o tempo todo ser pouco que tu me esquece truste aí Tanto tempo com o teu momento Come in aère Contro Price